E aí, tudo bem? Eu sou o André. Se você chegou aqui, eu sei que tem bons motivos. Já tá pensando em Portugal, pelo menos. Então eu tô aqui pra mostrar pra você que veio passear em Portugal, então já tá aqui e resolveu ficar, quer tirar os documentos. Tem muita gente procurando pra poder saber como faz pra vir pra Portugal. Eu sou um deles, há dois anos e meio atrás eu fiz a pesquisa só pra poder saber, de curiosidade. E aí, agora tem um ano e oito meses que eu tô aqui e acho que já tá em tempo de eu poder começar a ensinar pra geral. Porque eu, no começo, tentei fazer muita pesquisa e todas as pesquisas que eu estava fazendo não vinham da mesma forma com que eu queria encontrar. Então eu decidi fazer os meus vídeos pra poder mostrar da forma com que eu queria ter encontrado antigamente. Então pega um caderno, manda o vídeo pra alguém pra poder ver depois, tipo uma agenda e assim mais uma pessoa ver. Porque como eu tô começando agora, vai ser de boa, vai ser de grande ajuda na verdade. Então vou sair da rua, aqui é o bairro alto. Quando vocês quiserem passear, já sabem por onde eu passei. Vou sair da rua e vou mostrar um passo a passo, explicadíssimo. E vou escrever na descrição também as coisas. E vai tá também no meu Instagram lá e qualquer dúvida tira aqui nos comentários e tira lá. Então sem mais delongas, já vamos. E a lista é a seguinte. O primeiro passo é o NIF, que é equivalente ao CPF no Brasil. O NIF é o número de inscrição fiscal. O segundo passo é o comprovativo de morada, que é equivalente ao comprovante de residência no Brasil. O terceiro passo é você abre uma conta no Banco Português. O quarto passo é onde tem um pouquinho mais de problema pra poder entender, porque tem duas possibilidades. Que a primeira é o contrato de trabalho, ou então a abertura de atividade pra ser autônomo aqui no país. E tem as suas particularidades, que eu vou explicar no decorrer do vídeo. E o quinto passo é o seu número da segurança social. Pegou o caderninho pra anotar? Vai tá na descrição também. Mas anota e vai preenchendo as coisas. Deixa um espaço em branco embaixo pra colocar mais informações, porque toda informação é sempre interessante de colocar. Perguntando pra alguém, sempre vai ter alguém pra te falar algo novo. Esse aqui é pra ser mais simples e rápido, e pra você saber o que você tem que fazer passo a passo, rapidinho, como funciona, onde que é. O NIF, que é o primeiro documento que você vai ter que tirar, você tem que ir no prédio das finanças, você vai precisar de 10 euros pra poder pagar o documento, você leva o seu passaporte, o comprovante de residência brasileiro, serve aquele seguro viagem que você faz pra poder sair do país, e você precisa de um português, um cidadão português pra assinar pra você. Grupos de Facebook é fácil de encontrar uma pessoa, caso você não consiga ninguém, previamente, a vir a Portugal. Então, o primeiro passo é esse. Prédio das finanças, passaporte, comprovante de residência brasileiro, pode ser, funciona pra uma primeira instância, e um português pra poder assinar pra você. Passo 2 é o comprovativo de morada. O comprovativo de morada, ele é na junta de freguesia, que tem em todo lugar, mas ela tem que ser referente à freguesia, ou então o bairro onde você mora, da casa que você mora. O que acontece? O comprovativo de morada, você vai precisar de duas pessoas que sejam portuguesas pra assinar pra você, que tem que ser cidadãos. Então, pode ser um brasileiro que ficou aqui e tem a residência já, pode ser duas pessoas conhecidas, mais próximas ali de alguém onde você está alugando, ou então do hostel onde você fica, pode se habilitar a fazer isso pra você, ou então o quarto onde você aluga a pessoa, ou o anfitrião, que eu acabei de esquecer o nome. Pode se habilitar a fazer pra você, e provavelmente ele conhece alguém, então você já tem uma assinatura de quem você aluga, e a segunda assinatura você pode ir num café, alguma coisa assim, faz uma amizade, fala a sua história ali, que você busca aqui. Então, alguém vai se empatizar com a sua história, e aqui em Portugal é assim, tem que fazer amizade com todo mundo. Tem que ser aberto a conversar, tem que ser aberto a escutar o que você quer, o que não gosta também, que vai fazer muito bem pra você com o tempo, você vai fazer muita amizade, e é assim que deve ser, porque muitos dos trabalhos que você consegue aqui, também são por indicação. Então, o comprovativo de morada, você precisa de duas pessoas pra poder assinar pra você, que seja um cidadão das portuguesas, 10 euros, o NIF já tirado, você pode tirar no mesmo dia que tirou o NIF, e também o passaporte. O passaporte leva-se pra tudo. Nas outras eu nem vou falar, mas o passaporte sempre leva pra tudo. Terceiro passo, conta no banco português. A conta no banco português pode ser no Millennium, pode ser no Activo Bank, que pertence ao Millennium, pode ser no Santander, pode ser no Novo Banco, tem vários bancos, e uma particularidade daqui, por exemplo, uma história minha, um exemplo, eu abri a minha conta no Millennium, e eu fui em quatro agências diferentes, e todas as agências me pediram coisas diferentes. Obviamente, aonde que eu abri, foi a última que eu fui, que me pediu menos coisas. A primeira, pediu o contrato de trabalho, se eu não estivesse trabalhando, me pediu um documento de declaração de desemprego, que isso nem existe. Pediu 500 euros pra poder abrir a conta, mais o comprovante de morada, mais o NIF, e um monte de coisa. A última que eu fui, me pediu o passaporte, 50 euros, até o cartão chegar. Passaporte, NIF, comprovante de morada, 50 euros. Foi isso. Mais nada. O quarto passo, é o que te habilita principalmente, a fazer o quinto passo. O quarto passo, tem dois caminhos. É o comprovante, é o contrato de trabalho, ou então, é a abertura de atividade, que é autônomo, que gera recibos verdes. Você vai ter sempre essa dúvidazinha aí, então, autonomia, atividade aberta, ser autônomo, e recibo verde, ah, fiz por recibo verde, é tudo a mesma coisa. Se encaixa na abertura de atividade. Tem as duas, as suas particularidades. Como que funciona? O contrato de trabalho, você começa a trabalhar, depois de um tempo, dois, três meses, eles vão e te contratam, e a empresa dá entrada no seu número de segurança social, o que pode, pela empresa, demorar um pouco mais. Então, o contrato de trabalho é muito bom, obviamente, e é o necessário para fazer qualquer coisa aqui em Portugal, porque você tem que provar para o Estado, que você deve e consegue se sustentar. A abertura de atividade, ela funciona da seguinte maneira, você é autônomo, então, você contribui por você mesmo, então, você é prestador de serviço, você pode prestar serviço para uma ou dez empresas, você pode ser fixo de uma empresa só, a única diferença é que você tem um contrato de prestação de serviço, independente de tudo, e o contrato de trabalho, ele é o contrato a termo certo, é onde você diferencia como eles estão te contratando, e como ele vai te pedir para poder te pagar. Se você está trabalhando mensalmente, como um trabalho qualquer, e a empresa pede para que você tenha recibos verdes, é apenas para você conseguir trabalhar, e eles te darem um contrato diferente, depende da empresa, depende com o que você trabalha, fica mais fácil, mais difícil, mas a particularidade principal da abertura de atividade, é que você consegue tirar, logo no mesmo dia, ou no dia seguinte, o seu número de inscrição de segurança social, que é o NIS com dois S's, muito mais ágil, do que pelo contrato de trabalho, e no caso, a abertura de atividade, você precisa de um português, para poder assinar para você, e todos os documentos anteriores, mais o passaporte. Passo 5, agora o mais fácil, vai no prédio, que é na loja do cidadão, com todos os documentos anteriores, e obtém o seu número de segurança social. Cada item desse passaporte, tem a sua particularidade, então depois eu vou explicar, como você usa o NIF, para que você usa ele, num CPF na notinha, que é praticamente a mesma coisa. O número da segurança social, para você ter o seu número de utente, que aí você pode ser tratado, num hospital, caso necessite, espero que não, mas se precisar, vai ser tratado como cidadão europeu, já, mesmo antes de ter a residência. E, vou deixar aqui de novo, segue lá na plataforma, vai estar tudo detalhadinho na descrição, porque vai ser muito bom. Deixa um comentáriozinho, compartilha com alguém, deixa um likezinho, para esparramar para alguém, que também queira ver. E, como é o começo, vou ir tratando dos assuntos e tal. Muito posteriormente, provavelmente depois de eu ter minha residência, eu vou começar a viajar por aí, mostrar um pouco mais. Então, deixa sugestões aí, de informações, que vocês gostariam de saber. No Instagram, vai ter mais umas, umas pílulas de informações, também, então, ali nos comentários, pode colocar qualquer coisa, pode enviar DM, que é o Direct Message, mensagem privada, e tudo mais. E, é isso aí, um beijo, obrigado, e ainda tem muito pela frente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri